Eu quero melhorar Goiânia. 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 Nós estamos trabalhando com três propostas prioritárias, que é a criação do Centro de Referência da Juventude, a criação da Secretaria Municipal de Juventude e a criação do Conselho Municipal de Juventude. Hoje nós temos uma cidade carente de a Prefeitura apoiar esses jovens, apoiar ações culturais, ações esportivas, mas principalmente agir com efetividade na busca do combate às drogas e na criação de emprego. Elas são propostas que atendem a necessidade da juventude, porque foram trabalhadas com a própria juventude, porém elas foram também trabalhadas com muita viabilidade, com um estudo muito profundo de possibilidade, de realidade. Então é um projeto que olha para longe, mas tem os pés no chão. Eu quero melhorar a Goiânia! 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 Eu quero melhorar a Goiânia!